Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é bem especial porque é mais um vídeo da nossa série de como criar looks elegantes, arrumadinhos, mesmo em altas temperaturas. Se você não viu, já rolou aqui um de blusas e terceiras peças, modelagens, tecidos que podem sim valorizar até os seus looks mais fresquinhos de verão. E se você não conferiu, eu vou deixar o card aqui pra você, tá certo? Bom, e se você não me conhece, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, eu sou a Kaka Valcante, consultora de imagem e estilo pessoal e agora a sua consultora de imagem aqui no YouTube também. E se você quiser que eu seja sua consultora de imagem pessoal, eu também tenho um método 100% online, onde eu faço uma análise individual, nome e assessoria via WhatsApp e também disponibilizo material didático e videoaulas gravadas pra você. O link pra inscrição fica aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Bom, então hoje a gente vai falar sobre cores. Porque sim, as cores, como a gente já viu, elas transmitem uma mensagem, elas são de fato o item principal da nossa comunicação não verbal. E além da parte prática, né, tem cores que aquecem mais do que outras, elas também podem ajudar a transmitir essa mensagem de leveza, de frescor pros nossos looks. Então, tá afim de conferir as dicas? Bora lá comigo! E a primeira que eu separei pra vocês foi o branco. Porque o branco realmente, ele tem essa facilidade de deixar os nossos looks mais frescos, de forma prática, porque ele absorve menos o calor do que o preto, então ele deixa o nosso look mais fresquinho de uma forma literal. Mas ele também tem essa mensagem de frescor, de leveza, o que é muito bacana, porque ele tem uma outra mensagem que é ideal pros nossos looks aí arrumadinhos, e pra nossa temática de criar looks elegantes, é que ele tem uma mensagem de elegância. Então, ele pode sim valorizar muito os seus looks de verão. Agora, se você não é adepta ao all white e não gosta, né, de usar um look tão claro, você não precisa necessariamente usar um look todo branco. Você pode sim optar por algumas peças brancas, ou no off white, no beige, que você já vai conseguir dar essa leveza, né, esse frescor e esse toque de elegância nos seus looks. E é muito bacana justamente pra você acalmar um pouco a casualidade das cores mais vibrantes. Como o branco tem sim essa mensagem de elegância, ele consegue também dar uma mensagem mais formal pra essas cores que têm uma mensagem mais casual. E também, uma outra dica excelente que eu vivo falando pra vocês, que eu adoro, é justamente optar pela combinação de preto e branco. Porque assim você consegue aliar a mensagem de poder do preto com a leveza e elegância do branco, né? E assim, em combinações de peças preta e branca, em peças bem levinhas de verão, você consegue um look super elegante, arrumadinho e até com uma cara mais formalzinha, só pelo fato de ter essas duas cores no look. Então, fica a dica! E também é muito bacana você investir nas peças essenciais do nosso guarda-roupa, também no branco, pros seus looks de verão. Então, por exemplo, ter um bom vestido branco, que você pode usar em ocasiões formais e ocasiões casuais. Um bom blazer branco também, aí de uma manguinha mais curta, né? De um tecido mais leve, sem muito fogo, pra você realmente conseguir usar ele no verão. E também colete de alfaiataria, que também faz, às vezes, do blazer. Às vezes, se você morre numa região muito quente, que é impossível usar um blazer, o colete consegue fazer, às vezes, do blazer e aí permitir que você use uma boa camisa branca, né? Tudo de bom, valoriza muito os nossos looks. E ainda tem a mensagem aí da alfaiataria, né? Da camisa, realmente, já conseguir valorizar mais os nossos looks. Agora, se você não gosta muito do branco puro, ou se ele não está na sua cartela, assim como não está na minha, você pode fazer como eu, investir mais no off-white. A maioria dessas peças já são no off-white. Esse daqui é um branco mais puro, mas o restante é praticamente no off-white. E também tem esse tomzinho um pouquinho mais escuro, né? Mais sujo, que também faz, às vezes, tem a mesma mensagem do off-white. E também a da cor aqui da minha calça. Então, essas cores, elas têm sim o poder de deixar os nossos looks mais elegantes e mais fresquinhos no verão. Então, vale a pena aí dar uma hipótese pra essas cores. Além do branco, o rosê também é um excelente neutro e que também pode deixar e compor os seus looks aí, o nude, no geral, né? Todas as cores que têm essa característica mais cor de pele, mais nudezinho, que têm esse fundo mais pêssego, até um fundinho mais coral e que têm essa ligação, né? Essa cara do rosê, ela pode sim valorizar e deixar também os seus looks de verão super elegantes. Então, é uma cor interessante porque ela também, além dela ter essa mensagem de elegância, ela também é um neutro. Então, você consegue combinar ela facilmente com várias outras cores. E, além do rosê, também investir em cores opacas. O que seriam cores opacas? Elas são confundidas, muitas vezes, com as cores em tom pastel. Mas, na verdade, são cores claras, que têm adição de branco, mas ela tem muita adição de cinza. Essas cores têm uma mensagem de maturidade e de elegância. Então, elas facilmente podem compor os seus looks, tanto os casuais, mais basiquinhos, e trazer essa mensagem de elegância, mas também são ótimos para ser usados no ambiente de trabalho, nos seus looks de verão. E aí, você pode adicionar a mensagem do preto, para quebrar essa cara mais delicada dela, e também pode combinar ela com o cinza. O cinza também é uma excelente opção para valorizar os seus looks de verão, porque ele também tem uma mensagem de elegância e tem uma mensagem de maturidade, assim como essas cores que são carregadas no cinza. Então, vale a pena apostar. E também o bacana é que o cinza, ele consegue acalmar as cores mais vibrantes, e que são super usadas no verão, né? É justamente o tempo de você se jogar nas cores mais vibrantes e você consegue dar uma mensagem de elegância e deixar o visual mais equilibrado usando essas cores, porque ele tem também a função de neutralizar e acalmar as cores. E como eu já falei das cores opacas, eu não posso deixar de falar delas das cores claras, que são essas cores que normalmente elas são abertas e elas têm muita adição de branco. Elas trazem também uma mensagem de leveza, de frescor, super apropriada para o verão e também deixam os nossos looks super elegantes. Então, vale a pena apostar e até fazer combinações aí com o branco, com o off-white. Fica muito verão, fica muito leve, muito fresco, muito gostoso de olhar para um look assim. Mas se você não gosta de um look tão claro, você pode também misturar ela com cores escuras, né? Optar por uma blusa mais clarinha e optar por uma parte de baixo mais escura. Você já consegue deixar o seu look de verão também mais elegante. E também optar por peças, como eu falei lá, peças que têm o tecido plano também. É muito bacana e vai valorizar o seu look de verão mais fresquinho. Uma outra opção que eu acho muito digna, muito válida para o verão, acho que fica realmente muito elegante, são os tons terrosos, principalmente o camel, o terracota e esse laranjinha mais telha. Elas são cores excelentes, por quê? Porque elas têm a mensagem de sobriedade, maturidade do marrom, só que elas têm mais vida, mais cor, normalmente têm mais adição de amarelo, de laranjas e dão mais personalidade para os nossos looks. E aí você consegue combinar ela com também uma gama muito grande de cores e elas combinadas com o branco, então, são capazes de compor looks super elegantes. Então, realmente, é uma excelente aposta, tanto em peças lisas, quanto estampadas. E a gente vai falar sobre estampas em um próximo vídeo, tá certo? Então, não se preocupe. Agora, falando das cores vibrantes, porque eu sei que pode surgir essa dúvida de vocês, né? Porque eu não citei as cores vibrantes nesse vídeo. Eu me concentrei em cores claras, neutras e opacas, porque essas têm uma mensagem de frescor e de elegância e elas podem, sim, deixar os seus looks, valorizar os seus looks de verão. Mas, o fato é que você deve estar se perguntando, mas e as cores vibrantes? Porque as cores vibrantes são vistas com maior abundância no verão e, realmente, esse é o momento delas brilharem. Mas, o fato é que elas não têm uma mensagem de elegância. Quanto mais pura a cor, quanto menos adição de pigmentos, como esse verde ou esse amarelo que eu estou usando, mas você passa uma mensagem de casualidade e informalidade. Mas, isso não quer dizer que você não possa usar essas cores vibrantes quando você quiser um look mais elegante. Mas, aí, o bacana é você optar por peças ou por peças de tecido plano, peças de alfaiataria, como essa camisa que eu estou usando, esse blazer bem levinho de voal. Aí, você consegue aliar a mensagem de elegância do tecido, da modelagem, a uma cor mais vibrante. Você consegue valorizar essa peça e o seu look. E, também, você pode combinar ela no seu look com cores que têm uma mensagem de elegância. Como eu fiz nesse look, combinei uma calça com uma cor mais clara, que tem uma mensagem de elegância. Também usei aqui a listra horizontal com essa mensagem mais neve, que tem também um toque mais elegante. E, aí, consegui valorizar um look, deixar ele super elegante, mas casual, acessível. E que é muito bacana, né? Porque, apesar de ser um look casual, ele está realmente trabalhado com elementos e conotações mais elegantes. E isso valoriza demais os nossos looks. Então, quando a gente tem um domínio, sabe dessas coisas, a gente pode combinar essas mensagens em um look e deixar um look mais arrumado, escolhendo modelagens, tecidos e cores que complementem o converso entre si e que transmitam a mensagem que você deseja. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre estampas. Vai estar muito bacana. A gente também vai falar sobre estampas mais casuais, estampas mais formais e aquelas que você pode usar em diversos ambientes e estações, o que é tudo de bom e que pode, sim, valorizar os seus looks de verão. Então, me deixe aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você gostou das dicas e se você gosta dessas cores e se você usa esse recurso aí pra deixar os seus looks de verão mais arrumadinhas. Me conta tudinho aqui que eu vou amar saber. E também não esquece, é claro, de dar aquela amorosinha pra nega. Curte aí o vídeo pra eu saber se você gostou. Tá certo? É só isso por hoje, gente. Beijão. Tchau, tchau.